Faça cursos com o Eduquim Você faz cursos com o Eduquim.com Faça cursos com o Eduquim Cursos de inovação Fique por dentro das tecnologias mais emergentes Você vai ver que elas estão crescendo constantemente Não importa onde esteja, o que importa para nós é que você aprenda É algo em tempo real, é tudo pela internet Basta ter uma conexão de que esse cabo oferece Abra o seu editor de código preferido Que o instrutor vai colocar a mão na massa Áudio, vídeo, slides e muito mais É o instrutor mostrando como é que se faz É muito código, é uma nova experiência Só cursos online viveram com delícia Faça cursos com o Eduquim Você faz cursos com o Eduquim.com Faça cursos com o Eduquim Cursos de inovação Ruby, Raylon, Python de Django e Node.js No Severside, HTML5 e CSS3 Não importa a tecnologia do ClientSide O que importa é que essa integração seja sempre perfeita Usando o hash pool, então passa tudo direito Os recursos são importantes Cri sua API Responda, Jason, HTML, AML Já no script ou até mesmo um XML Pois praticamos ferramentas, lindonas e fáceis de usar É tudo isso que você é que vai aprender a criar Faça cursos com o Eduquim Você faz cursos com o Eduquim.com Faça cursos com o Eduquim Cursos de inovação Faça cursos com o Eduquim Presidente de SMS 인onda